Amados Mestres, por meio de nossas muitas mensagens anteriores, nos empenhamos em ajudá-los a se lembrar do seu maravilhoso passado e aceitar a verdade de que vocês têm em seu interior tudo o que é necessário para criar um grandioso novo mundo. Não estamos apenas falando acerca de suas vidas passadas na Terra, mas tentamos dar-lhes alguns insights a respeito de quão verdadeiramente magníficos vocês todos são. Queiram aceitar o fato de que vocês deixaram a parte mais grandiosa do seu Ser nos reinos superiores e agora é o momento de começar o processo de reivindicar aquelas muitas facetas da expressão divina que constituem a totalidade dos verdadeiros vocês. Nós lhes dissemos que este é um universo de grande diversidade e, como parte do seu treinamento, vocês experimentaram muitas aventuras maravilhosas em muitos lugares específicos e complexos. Agora, vocês compreendem por que a Terra é tão importante, porque o seu planeta é onde toda a diversidade deste universo foi reunida. Vocês tiveram um grandioso período participando do jogo da dualidade e da polaridade, enquanto criavam grande riqueza e, em seguida, escassez dolorosa. Em outras existências, vocês produziram talentos maravilhosos e realizaram grandes feitos de valor, assim como também experimentaram muitas vidas simplórias, rigorosamente focadas. Vocês enfrentaram todas as situações imagináveis, desde as mais baixas, as mais elevadas, em cada reino da auto-expressão. Agora é o momento de atravessar o véu da ilusão e reivindicar a sua divindade. À medida que acessarem, de modo mais profundo, a consciência divina e se conectarem às dimensões superiores da criação, vocês começam a flexionar os seus músculos espirituais e vão ficar surpresos com a rapidez com que vocês conseguem manifestar aquilo que imaginam. Os pequenos milagres estão se tornando grandes e complexos. À medida que vocês se tornam mais competentes, e lhes dizemos, não é nada comparado com o que está reservado para vocês no futuro próximo. Enquanto as expressões multidimensionais da mudança rodopiam ao seu redor, e o tempo se comprime, e se expande em um ritmo cada vez mais acelerado, vocês devem aprender a seguir o fluxo, a fim de viver em um estado de facilidade e graça. Conforme todos vocês sentiram, em um grau ou outro, a vida na Terra mudou drasticamente nos últimos cinquenta anos. O que era norma em um ambiente de terceira e quarta dimensões, não se aplica mais, à medida que vocês passam para os níveis mais refinados da luz do Criador. Abordaremos algumas das principais questões sobre esses tempos, para dar-lhes uma maior compreensão de como a consciência coletiva da humanidade, que surgiu recentemente, se compara às crenças da velha consciência de massa que prevaleceram por milhares de anos. É o seu direito divino de nascimento, viver em abundância, o processo de redistribuição da riqueza na Terra está agora em pleno progresso. Fiquem sabendo que mais corporações, e organizações, cairão em desgraça e esquecimento. Tudo que for baseado no medo, ganância, e controle sobre os outros, está desmoronando. No passado, muitas vezes, levava a diversas existências para que o erro fosse corrigido, e vocês não tinham jeito de saber, quando, ou como a justiça seria feita. Agora, para aqueles aprisionados na ilusão do jogo de causa e efeito, os atos maus, estão retornando quase que instantaneamente, em um efeito bumerangue. Aqueles que trabalham em causa própria, e que abusam da confiança, e poder, que lhes são atribuídos, não mais serão capazes de esconder os seus delitos. Quer se trate de organizações religiosas, corporações e empresas, quer governos, o momento do acerto de contas, está próximo. A luz está penetrando nas sombras mais profundas, enquanto a Terra incorpora mais das frequências vibratórias superiores do Espírito. Mente e Espírito são os construtores, e vocês são os co-criadores do novo paraíso na Terra. Tudo que vocês precisarem lhe será proporcionado, mas vocês devem apegar-se à sua visão para o bem maior de todos, e em seguida, conectar-se aos depósitos da pirâmide cósmica, das puras partículas adamantinas da luz do Criador, e moldá-las em qualquer coisa que vocês possam imaginar. Amados, busquem uma abundância de amor, relacionamentos alegres, e amorosos, boa saúde, vitalidade juvenil, e criatividade, à medida que aprendem que não são exatamente as coisas que lhes trazem felicidade, e contentamento, mas um estado de ser, e uma qualidade de vida. Mudanças na Terra, e alterações nos padrões climáticos. A Terra está passando por um processo de limpeza, uma catarse, em que as terras que foram maltratadas pelo excesso de cultivo, infundidas com profundas, e dolorosas memórias de guerras, e de actos de violência, e onde a humanidade tem sofrido atrocidades por séculos, estão, de uma maneira aparentemente, casual, sendo arrebatadas por inundações, incêndios, terremotos, e vendavais destrutivos. Tudo isso não é o que parece, queridos corações, porque o processo, é necessário, a fim de sanear, o ar, limpar a Terra, e purificar as águas que a humanidade tão imprudentemente poluiu. Durante esses períodos de mudanças radicais, muitas doces almas, que estão lutando pela existência em todo o mundo, estão deixando a Terra, e pedimos que vocês vejam o processo de transição, sob uma nova luz. Vocês conseguem perceber que elas estão deixando um sofrimento, e uma existência sem esperança, por opção, uma vez que elas passam através de um portal para um mundo de amor, paz, alegria e abundância, onde serão preparadas para retornar a uma existência terrena mais refinada. Não haverá, um amplo espectro da densidade desequilibrada de terceira dimensão, a que retornar, porque, quando elas escolherem retornar, será em um mundo onde lhes serão, dadas oportunidades para aprender, expandir-se em consciência, e passar rapidamente pelas lições terrenas. É isso que vocês, os sinalizadores do caminho, estão preparando para elas. Logo chegará o tempo em que nenhuma alma, nascerá no atoleiro da dor, e da ilusão que agora existem, em muitas áreas de frequência dissonante pelo mundo. Muitos dentre vocês, estão sendo levados, a se mudar para diferentes partes do mundo, vocês não têm certeza do motivo, mas há um anseio profundo em viajar para território desconhecido. Vocês estão sendo chamados para esse lugar na Terra, onde vocês podem ser de maior utilidade, onde aqueles com vibrações, e missões semelhantes, serão levados a se juntarem a vocês. É um momento de associar-se, ou de se reunir com as suas famílias de alma, e companheiros de tarefa. Vocês estão se tornando mais intuitivos, à medida que se conectam as formas pensamento cada vez mais inspiradas do reino de todas as possibilidades. Sua natureza instintiva do passado, está sendo refinada, enquanto se une, ao seu Self, multifacetado do futuro. Sintonização fina com seu vaso físico, suas necessidades, e desejos, mudarão, à medida que vocês integrarem, mais luz em seus vasos físicos. As doenças, e os vírus, que ameaçam a vida, terão dificuldade em se hospedar em seus corpos de luz, em evolução, e mais resilientes. Vocês não verão uma grande mudança na estrutura física do seu corpo, por um tempo, mas as mudanças internas, e etéricas, estão acontecendo muito rapidamente. Conforme as membranas de luz, que cercam o seu DNA, aos poucos se dissipam, e vocês acessam cada vez mais da sabedoria guardada em sua estrutura cerebral, o seu vaso físico tornar-se-á mais forte, e mais saudável. Haverá novas, e maravilhosas descobertas, e técnicas de cura, e os produtos naturais, e medicinais, substituirão a maioria das drogas sintéticas, que têm tantos efeitos colaterais tóxicos. Muitos dentre vocês, já estão aprendendo que o seu corpo, não vai tolerar muitas das substâncias populares prescritas, apregoadas pelas empresas farmacêuticas, que estão apenas interessadas em suas margens de lucro. O foco, estará mais na manutenção preventiva, nos cuidados com a boa saúde, boa condição física, e vigor, bem como nas curas naturais, e de como são importantes os seus pensamentos positivos, e amorosos, para permanecerem saudáveis. Não vão mais ignorar os sinais que o seu corpo elemental lhes envia, enquanto tenta chamar sua atenção. A dor, é uma maneira em que o seu corpo deixa, que vocês saibam, que algo está errado. No passado, vocês tomavam analgésicos para mascarar os sintomas, até que fosse tarde demais, e medidas radicais, precisassem ser tomadas para corrigir os desequilíbrios. À medida que entram em sintonia com os múltiplos níveis da consciência dentro e fora do seu corpo, vocês aprendem a prestar atenção aos sinais que recebem. Vocês, então, fazem os ajustes necessários tão rapidamente quanto possível, para que experimentem um mínimo de desconforto e, consequentemente, vocês retornarão rapidamente à harmonia e a uma sensação de bem-estar. Finalmente, vocês chegarão também a um acordo com a singularidade da sua estrutura corporal, atributos, talentos e modos de expressar e de criar. Vocês escolheram os seus pais e a estrutura genética da sua linhagem ancestral por um motivo. Sua singularidade é o que os faz tão especiais, não existe ninguém na Terra exatamente como vocês, nem mesmo aquelas almas nascidas como os chamados gêmeos idênticos. Um dos maiores obstáculos que vocês vão enfrentar nos próximos anos, é aceitar-se do jeito que vocês são, e compreender que são belos e preciosos, independentemente do traje exterior de carne que vocês escolheram vestir, a fim de experimentar esta mais importante de todas as existências. São suas almas radiantes e corações grandes e calorosos que vemos irradiando-se, meus amados. Não prestamos atenção ao disfarce carnal que vocês usam. O relacionamento sagrado com a sua super-alma, eu superior, no passado, o seu corpo de desejo egoico, estava principalmente no controle de sua existência cotidiana e o seu eu da alma, era uma baixa voz da consciência, que na maioria das vezes vocês ignoravam. Tradições, crenças religiosas, obrigações, e deveres, foram inculcados em terraidade, e vocês foram ensinados a acreditar que aquilo que as outras pessoas pensassem sobre vocês, era de maior importância do que aquilo que vocês pensavam de si mesmos. Vocês estavam sempre procurando validação externa para o seu valor. Vocês estavam constantemente buscando alguém, alguma coisa, ou algum evento para trazer-lhes felicidade, mas geralmente isso era fugaz, muitas vezes decepcionante, e os deixavam procurando por alguma coisa além de si mesmos, para trazer-lhes um pouco de satisfação pessoal. Agora, vocês aprenderam a interiorizar-se para obter validação, inspiração e orientação, porque vocês tiveram o que se chama de fusão da alma, e vocês estão se conectando às múltiplas facetas do seu eu superior. No processo, vocês estão integrando maiores quantidades da pura luz da consciência cósmica, que os ajudam a liberar todos os conceitos ultrapassados, sem culpa, enquanto integram as novas verdades mais elevadas, que estão chegando a vocês, em um ritmo impressionante. Vocês agora se dão conta de que Deus, não está em algum sublime e distante reino celestial, puxando as cordas, e distribuindo recompensas, e punições. Vocês estão aceitando o fato, de que vocês têm tudo, o que é necessário dentro de si, como uma parte do seu direito divino de nascimento, para manifestar uma existência amorosa, alegre, pacífica e abundante. Velhas tradições, e antigos hábitos, estão perdendo o seu domínio sobre vocês, enquanto buscam a liberdade de expressão, vocês criam novas maneiras de celebrar dias santos, e eventos especiais, e de honrar nosso Deus Pai Mãe, e o Supremo Criador. A adoração, não é reservada para um determinado dia, porque vocês vivem a sua espiritualidade em todo, e qualquer momento de cada dia. Vocês vivem todo dia como um mestre, ao monitorar os seus pensamentos e ações. Vocês sabem que as suas intenções devem ser puras, porque vocês são responsáveis por todo, e qualquer átomo minúsculo de energia que enviarem. Vocês praticam o discernimento, e estão constantemente monitorando as crenças que vocês permitem que fique sem residência em seu ser, porque sabe que nas verdades, que reivindicam como suas, estão as regras pelas quais devem se pautar. Vocês sabem que devem sempre fazer as mais elevadas escolhas de modo, que à medida que trilham o caminho do meio, em paz e harmonia, vocês gradativamente avancem para além das leis do karma, e entrem em um estado de graça. O relacionamento com os outros. Vocês estão aprendendo, que à medida que obtêm um sentido de amor próprio, e de valor interno, vocês atraem cada vez mais amor. Luz do Criador, é uma fonte infinita de sustentação espiritual. À medida que vocês se preenchem até o transbordamento, esse elixir maravilhoso, se irradia diante de vocês, em um círculo de luz sempre em expansão. Vocês estão começando a buscar relacionamentos, que tragam satisfação em todos os níveis, físico, emocional, mental e espiritual. Não haverá a sensação de autossacrifício nos relacionamentos do futuro. Há uma confiança fundamental, e vocês vão buscar, e apoiar a plena expressão dos interesses individuais, talentos e verdade espiritual. Parceiros comprometidos, complementarão os pontos fortes mútuos, e sem julgamento, e com paciência, eles se ajudarão a trabalhar as próprias fraquezas e temores. É importante que vocês compartilhem uma visão comum, com aqueles com quem estão intimamente associados, e que não haja tolerância para jogos de poder, e controle. Vocês estão começando a reconhecer intuitivamente um membro da sua família de alma, e aqueles com quem vocês têm uma profunda ligação espiritual. Consequentemente, vocês encontrarão mais conforto, e alegria em seus relacionamentos, do que jamais pensaram ser possível. Vocês não buscarão, mais relacionamentos baseados na necessidade, mas em um desejo de compartilhar mutuamente a sua jornada, e o seu conhecimento, à medida que avançam para uma nova, e empolgante era. Como vocês imaginam o futuro? É de sua escolha, o modo como vocês vão, vivenciar os próximos anos de grande mudança. Vocês podem elevar-se em consciência, para a perspectiva de um mestre, e saber que tudo está, se revelando como planejado. Vocês reconhecem que não importa quão sombrio o mundo pareça, a luz do Criador brilhando, e penetrando nas sombras mais densas, os locais ocultos na Terra, e nos corações da humanidade. A maioria dos seres humanos na Terra, quer somente viver em paz, conforto e abundância, para expressar a divindade do seu modo único, e todos estão dispostos a permitir aos demais, o mesmo direito. Embora possa não parecer assim, aqueles que desejam dominar, conquistar e controlar, estão em minoria, e o seu poder, estrangulador na Terra e na humanidade, está ficando cada vez mais fraco, a cada dia. Quanto mais pessoas dentre vocês, acessam a mestria, e reivindicam o seu direito divino de nascimento, mais fracos, e mais ineficazes eles se tornarão. Haverá escaramoças, e rumores de guerras em muitos lugares na Terra, por algum tempo. Mas, aqueles que estão, batalhando contra a escuridão da ignorância interna, falharão, eles não podem destruir o que é certo, e da luz. O Armageddon já visitou a Terra, amados, e o pior já passou. Daqui para frente, cada ato de violência, e de destruição, será enfrentado pelas forças dos céus, porque vocês, os guerreiros da paz, estão vencendo a batalha, com as suas armas de luz, com paixão e perdão. Vocês estão moldando o futuro, em todo, e qualquer momento, em cada pensamento e ação, e, portanto, convém que vocês se concentrem, no que está certo em seu mundo, em vez de se concentrar no que está errado. Façam disso uma prática, vejam o bom naqueles que o cercam, e estejam certos de oferecer palavras de encorajamento, e apoio amoroso, de qualquer maneira possível. Vocês são os que vão levar a humanidade, para o brilhante novo mundo do amanhã. Vocês resistiram às tempestades mais devastadoras, e caminharam por muitas noites escuras da alma, e emergiram triunfantes. Não fiquem desanimados, ou fracos de coração nesta reta final, meus corajosos amigos. Ao afirmar, seja feita a tua vontade para o bem maior de todos, vocês nos dão permissão para interceder a seu favor, e ajudá-los nesses tempos tumultuosos de grande mudança. Nós lhes transmitimos o amor de nosso Deus Pai Mãe, e uma infusão rarefeita de luz oriundos, do coração do Criador Supremo. Vocês são amados, e apreciados imensuravelmente. Eu sou, Arcanjo Miguel. Eu sou, Arcanjo Miguel. Eu sou, Arcanjo Miguel. Eu sou, Arcanjo Miguel.